Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado, pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 contin pra gente cair bem pra caralho mesmo, cair bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular a um homem, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, p***, cair igual uma uva.